E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no caos Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Eu vou te dar pra onde voltar Eu vou te dar pra onde voltar Eu vou te dar pra onde voltar Obrigado.